Não, não é só tirar o bacon do feijão que tá tudo bem. Uma vez que a gente enxerga que partes e secreções de outros animais não são ali comida, não são alimento, são partes e secreções de outros seres vivos, o nosso posicionamento ele vai muito mais além do que Ai, eu tô com nojinho. Ai, eu não gosto de ver. Não é só sobre isso. Mas sim, se torna uma postura clara e firme contra a tortura, o sofrimento, a exploração, a crueldade, o respeito que foi negado pra aquele animal. Tirar o bacon do feijão naquele momento, pra mim, faz a menor diferença. Uma vez que os valores que nós defendemos, eles já foram ali negligenciados. E essa indiferença de cortar sua pele, seu tendão, seu músculo, sua cabeça, pendurar, matar, é o famoso f*** esse. Ah, ele come o que tiver, ele se vira. E olha que nem precisa ir tão fundo pra explicar do porquê que eu não como feijão que foi tirado o bacon dentro. Quer ver só? Tô pensando aqui em fazer um cozido de carne de cachorro com batata, mas como eu sei que você não come carne de cachorro, tá tudo bem. É só você ir lá na panela, tirar a carne do cachorro, pegar só batata e comer. Que tal?